Oi gente, eu sou o Luciano Subirato, aqui com o meu amigo Dwayne Roberts no F-HOP Florianópolis House of Braille, para fazer a vocês um convite em Curitiba, semana que vem, do dia 25 a 27 de setembro, vai estar acontecendo One Thing, uma conferência poderosa de jovens lá no Bola de Neve, não perca vai ser coisa boa demais, mais informações em www.fhop.com Valeu! Amém! É nóis!